Eu chamei a galera pra curtir comigo E foi uma vibe surreal Tá foda Desmantelo total Fora do normal Bora enlouquecer Bota pra foder Vai ter de novo O desmantelo do Jorginho E quem quiser pode vir Porque vai ser assim Desmantelo total Fora do normal Para enlouquecer O coro vai comer É o Jorginho Oh 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 Normal, fora enlouquecer, bota pra foder, vai ter de novo, o desmantelo do Jorginho, quem quiser pode vir, porque vai ser assim Desmantelo total, fora do normal, fora enlouquecer, bota pra foder É o desmantelo, é o desmantelo, é o desmantelo do Jorginho, é o desmantelo, é o desmantelo, é o desmantelo, é o desmantelo Tem que respeitar Chama Desmantelo total Desmantelo total Desmantelo total Obrigado.